Olá, quarto ano, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam se cuidando direitinho, não esquecendo de usar máscara. Estou sem a minha para poder ficar mais fácil para falar para vocês. E o álcool também, para a gente limpar a mãozinha, né? Quando não está fácil lavar com mais de sabão, que é a mesma coisa. Então, vamos para a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje chama-se colagem com afastamento. O que é isso? Nós vamos precisar da tesoura, da cola e de uma imagem de revista, tá? Qualquer imagem de revista. Além da imagem da revista, a gente vai precisar de um papel colorido do mesmo tamanho da imagem que a gente tiver da revista, certo? Depois, essa imagem pode ser tanto na vertical como na horizontal. Ela só não pode ser maior do que a folha do seu caderno. Ela tem que ser mais ou menos metade da folha, porque depois nós vamos precisar colar intercalando as tirinhas da revista com as tirinhas do papel colorido. Então, se for muito grande, não vai caber no seu caderno. E aí, olha, depois que a gente pegou a foto, a gente pode medir com a régua. Mas se você tiver um olhinho bom, você pode ir direto sem medir. Mas é legal quando a gente mede com a régua que as tirinhas ficam do mesmo tamanho. Então, você vai fazer tiras, olha, no sentido da imagem. Se a sua imagem é na vertical, você vai fazer as tirinhas na vertical. Se a sua imagem for mais horizontal, aí você vai fazer as tirinhas na horizontal, certo? Depois que você fez as tirinhas, aqui, olha, eu deixei assim, que é até bom para explicar para vocês também. Quando você faz assim, na hora de montar, é mais fácil que você não vai perder nenhuma parte da sua figura. Então, você vem, corta a tira e aí você vai montando uma por uma. Você vai pegar o seu papel colorido também, né, que cortar o tamanho certinho da sua imagem. Aqui, olha, você pode cortar junto, tá? Na hora que for cortar a sua imagem, você já vem e corta o pedaço colorido. Você já corta os dois de uma vez que ficou no seu tamanho. Então, aí você vai começar a sua colagem. Você cola, lá na folhinha do seu caderno, olha, você cola uma da imagem, uma da imagem e uma do papel colorido. E assim sucessivamente. Eu vou colar aqui e daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Prontinho, a gente está colando. Olha aqui, ó. Você já for no parque onde tem a sala de espelhos? É como se a gente estivesse vendo um daqueles espelhos lá que deformam a gente, né? A imagem fica alongada, as coisas fora do lugar, distanciadas. Mas é essa atividade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembre dos passos, ó. Você precisa de uma imagem de revista e do papel colorido, que é o que você vai intercalar a sua imagem da revista. recortar as tirinhas, né, de acordo com a sua imagem e depois, então, colar. Tá? Para que fique, assim, esse efeito legal, diferente aqui da imagem que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Colar no caderno, tudo direitinho, tá bom? Que quando nós voltarmos no próximo, quando tiver o próximo plantão de correção, aí mandem o caderno para a gente avaliar as atividades de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.